E os brindes desse mês estão simplesmente absurdos. São mais de 10 mil reais em brindes. 600 skins disponíveis para os primeiros 600 formulários. Deposite no csgo.net com o código NJ24 e ganhe 35% de bônus mais o seu brinde garantido. Preencha o seu formulário para receber seu brinde. Link na descrição. Rapaziada, nova atualização do CS2, mano. Pelo que a gente pode ver, foi uma grande atualização do CS2, pelo que eu já vi. Pelo que a rapaziada da live aqui me falou. Acabou de sair essa atualização, rapaziada. Muito, muito da hora, pelo que eu já vi. Vamos ver junto essa parada, tudo que saiu de novo aqui nessa atualização, rapaziada. Se liga só, essa aqui é a página oficial da atualização. Fechou, rapaziada? Um apelo aos braços. Corrida armamentista que voltou, rapaziada. Colocação de adesivos personalizados. Novo estojo de arma, adesivo e música. E atualização de jogabilidade. Então, pelo visto, a jogabilidade melhorou, né, rapaziada? Coisa linda demais. O modo corrida armada voltou agora para o CS2. E já dá para ver que tem nova faca. A skin... De Zeus, irmão. Muito, muito da hora, rapaziada. Muito, muito da hora. Coisa linda demais. A corrida armamentista voltou. Pegue suas armas e prepare-se para uma corrida caótica até o topo. Consiga duas mortes com cada arma para chegar à fase final. Ou roube o progresso dos seus oponentes com a sua faca. Ou agora, com Zeus. Avança até o estágio da faca e conquiste a morte final para garantir a vitória. Coisa linda, rapaziada. A corrida armamentista voltou. Meu Deus do céu, mano. Olha isso. Colocação de adesivos personalizados, rapaziada. Literalmente, a gente pode escolher a posição que a gente quer colocar o adesivo, irmão. Simplesmente da hora. Dá para girar o adesivo. Cara, simplesmente fenomenal. Isso que a Valve fez, rapaziada. E o texto aqui diz o seguinte. Essa K está no jogo. Essa K está no jogo. Rapaziada, alguém me dá o spoiler. Essa K está no jogo. Mano, se essa K estiver no jogo, é uma K muito bonita, mano. Eu, pelo menos, achei. Tá. Mano, a gente vai ver, a gente vai ver. A gente vai ver essa caixa nova que chegou. Colocação de adesivos personalizados. Agora é sua chance de criar o artesanato perfeito. Os adesivos não estão mais restritos a algumas posições pré-definidas. Basta arrastar e soltar. E até mesmo girar. Para obter o posicionamento correto. E todas as armas agora suportam até 5 adesivos. Então, seja criativo. Perfeito. 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 O caso do Kilowatt. Ah, as skins. Mano, eu vou olhar cada skin dentro do game. Mas vamos dar uma passada rápida aqui. E é isso. A primeira caixa de arma do CS2. Apresentando 17 novas armas projetadas pela comunidade e a nova faca Kukri. O Kilowatt case também apresenta uma chocante entrada em suas ações de carregamento. Olha, você vai ser atordoado quando ver. Caramba, moleque. Essa Dual Berets aqui tá maneira. Essa Mac 10 tá linda. Eu gosto de Mac 10 assim, mano. Ah, 12 novinha. Bonita também. Nossa, essa SSG tá da hora, hein. Gostei também. Tec9 achei normal, né. Umpizinha. Maneira a Ump, hein. Maneira. Nossa, essa 12 tá maneira. Bloquezinha Lego. Maneiro. Gostei. Bloque. Bloque 18. Caralho, que nome foda. Bloque 18. Muito maneiro, tá. Caraca, que M4x4 da hora, hein. A cobrinha. Maneira. 5x7 linda também. Deve tá bonita nessa SS2, hein. A MP7 que a gente já viu. Ah, outra 12. Maneira também. Caraca, Black. Irmão. Que M4x1s. Que M4x4 é essa? Mano, essa aqui, mano. Se não for muito cara, eu vou lançar. Que isso? Gostei muito. O cara que fez isso aqui tá de parabéns, irmão. Caralho, olha Olympus. Olympus, irmão. Olha isso. Olha isso. Caralho, moleque. Sua skin linda. Jailbreaker. USPS Jailbreaker. Caraca, Alp Chrome Cannon. Maneira. Nossa, isso aqui na SS2 deve tá linda, hein. Que isso, irmão. Que isso. Olha cá. Inheritance. Linda demais. E os modelos da Kukri, rapaziada. Perfeito, mano. Perfeito, perfeito. Olha os modelos da Kukri, rapaziada. É isso. Faca Kukri. Apresentamos a Faca Kukri. Agora disponível como item especial raro na caixa Kilowatt. Utilizada em rituais tradicionais como casamentos ou esfaqueamentos. A Faca Kukri apresenta os 12 acabamentos originais da faca. Fade, Casey Harnett, provavelmente isso aí, né. É, tem Casey Harnett, Fade, Urban Masked, Slaughter, Boreal Forest, Lore. Nossa, maneiro, hein. Zew X27. Além de obter o seu primeiro acabamento de arma na caixa Kilowatt, o Zewdo está recebendo algumas outras atualizações. Agora ele suporta crachás e adesivos e recarga em 30 segundos em todos os modos de jogo. Ou seja, dá pra recarregar a Zew, rapaziada. Esses são os adesivos e os novos kits musicais, rapaziada. Que parada da hora, velho. É, nossa, esse adesivo... Mano, ó, se liga. Esse adesivo aqui, ó, dessa flor de lótus aqui, eu acho que é uma flor de lótus, né. Esse adesivo dessa flor de lótus, ou esse olho aqui, nessa M4-1S. Aqui. Nessa M4-1S, irmão. Vai ficar absurdo. Que skin de M4-1S linda. Linda. O novo kit musical, rapaziada. Novos adesivos e o novo kit musical. São 21 novos adesivos. Fechou, rapaziada? 21 novos adesivos. Coisa linda demais. E vamos dar uma olhada aqui, rapaziada. Se liga só, velho. Sobrecarga de XP. Quando você ganha todo XP semanal normal, tiver ganho de XP reduzido, você receberá algo para mostrar. O ícone de sobrecarga XP aparecerá ao lado do seu nome e seu perfil, no placar e no feed de morte. E você terá pelo menos uma semana para exibi-lo. Para cada semana que você mantiver sua sequência de ganho de XP viva, seu ícone de sobrecarga XP será atualizado. Ou seja, quando você ver que o cara é viciado, você já vai saber pelo ícone de XP dele, rapaziada. Então, rapaziada, se ganhamos, vamos comemorar. Se perder, faz parte, né? Acontece, vamos para a próxima. E aqui, rapaziada, as notas da versão. Fechou, rapaziada? Muitas, muitas coisas diferentes. Caraca, mas tem muita coisa diferente mesmo, rapaziada. Vamos ver aqui, né? O que tem aí de interessante aqui, né? Eu vou dar uma lida rápida aqui. Fechou? E se eu achar algum ponto interessante, eu vou falar para vocês. Corrida armamentista, adicionada à corrida armamentista, beleza? Ó, novos mapas, hein? Pelo visto, os mapas para a corrida armamentista. Bagagem e chutes. Fechou? Acabamento de armas, no caso é a caixa. E a caixa kilowatt, né? Várias correções de bugs e ajustes. Perfeito. Os adesivos, rapaziada. Adesivos da coleção. Ambush. É isso, né? E ele fala que todas as armas agora podem colocar cinco adesivos. Eles são flexíveis, né? Dá para você colocar o adesivo em qualquer posição da arma que você quiser. Tá ligado? Kit de música que chegou, né? A Zeus. Agora tem uma skin para a Zeus. E ela recarrega. Dá para você recarregar a Zeus. A fumaça agora lança sombras. A renderização e a animação da fumaça foram melhoradas. Jogo. A Valve adicionou um botão de reembolsar tudo ao menu de compra. Perfeito. Adicionado uma configuração para desativar rastreadores de marcadores em primeira pessoa. Mano, não tenho nem ideia do que é isso. Os silenciadores agora podem ser sempre recolocados. Caraca, maneiro, hein? Os ping dos jogadores não são mais bloqueados pela geometria invisível. Não tenho nem ideia do que é isso. Vários ajustes para disparos de subtíquete. Isso é bom. Isso é bom. Corrigido vários casos em que os jogadores podiam cair silenciosamente em superfícies verticais. Beleza. Maior suavidade de deslizamento ao longo das superfícies. Corrigindo um problema em que as colisões entre os jogadores eram agitadas. Para garantir que os equipamentos estejam corretos no início das partidas, alterações de equipamentos não são mais permitidas durante a busca por Premier, Competitivo ou Braço Direito. Wingman. Melhorias no som, rapaziada. Principalmente no VoIP. Beleza. Adicionado a opção de ouvir seu próprio microfone no menu. Cara, isso é muito bom para a gente saber como é a nossa voz no CS, rapaziada. Beleza. Mudaram alguns efeitos. Beleza. Ó. Questão de rede eles melhoraram também. Fechou, rapaziada? Eles adicionaram um novo comando no console. CL, Tick, Mind. Beleza. Uma nova interface, pelo visto, né? Eles adicionaram algumas coisas. É, é isso, rapaziada. Acho que a principal já foi. Teve melhorias em todos os mapas também, pelo visto, né? A maioria dos mapas teve melhorias. Vou ler o Damirate, que é o que eu mais jogo. Adicionado a colisão para evitar que a bomba se torne inacessível. Ajustado são algumas colisões para evitar uma caminhada de borda pixel. Foi corrigido um problema em que o jogador ficava preso ao metralhar a rampa média. Top mid, né? Simplificando. Removido um pincel de equilíbrio dos apartamentos para melhorar a escalação de flash. Enfim, rapaziada. Grande atualização aí do CS. Gostei, gostei bastante, rapaziada. Vamos ver se tem essa caixa aqui para vender, para a gente dar uma olhada. É... Já está vendendo aí? Eu não sei. Acho que ainda não está vendendo não, né? Caixa. Acho que ninguém deve ter ganhado essa caixa ainda, né? Não vai ter nem como a gente ver essa brincadeira aí, né? É, se alguém tiver o link da caixa, rapaziada, manda para a gente aí para a gente ver como é que está essa caixinha. Vamos entrar no jogo aqui para ver o que mudou aqui de novo, né? Se vai dar para a gente inspecionar as skins ou não. Mas, no mais, é isso, né? Atualização nova aí. Coisa linda demais, mano. Vamos ver, rapaziada. Caraca, moleque. Está maneiro, hein? Será que o CS ficou mais pesado? Nossa, moleque. Ó, os novos adesivos. Beleza. Mano, está mais vívido o CS. Deixa eu ver como é que está a minha faquinha aqui. Caraca, minha faquinha está da hora, hein? Minha faquinha é 0.006. Eu nem sabia quem porque a minha faca era esse. É isso aqui tudo. Maneira. Mano, o CS está mais vívido. É isso que eu estou notando. Vamos ver se dá para a gente ver a caixa, rapaziada. Dá muita vinha aqui no mercado. Não tem ainda, é. Alguém não deve ter ganho ela ainda, né, mano? Mas quando lançar, velho. Caraca, velho. Muito da hora. Muito louco, velho. Consegui o link aqui dessa caixa. Eu vou comprar essa caixa aqui. Ah, eu vou. Uma só. 315 reais. Comprei. Foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Uma só. Foi! Ah, não. Encomenda criada. Espera aí. Já foi para 325. Encomendar. Sucesso. Encomenda criada. Já foi para 340, irmão. Que isso. Foi. Agora vai comprar. Aí, comprou, rapaziada. Foi. Primeira. Ah, comprei duas. Meu Deus, eu comprei duas. Já foi. Vambora. Duas chaves. 25 reais. 600 reais em caixas. Ai, papai. Foi. Tomara que venha coisa boa. Foi. Maneira essa nova caixa, hein. Gostei. Vem a UMP. Ah, pouco usada, pelo menos, né. E a próxima caixinha que a gente vai abrir. Bem que podia vir coisa boa, né, mano. É. Veio até a E9, irmão. Float 029. É a Valve, né. Gastamos 600. 600 reais, irmão. 600 reais. E não conseguimos nada. Olha aí, Bueno. A UMPzinha valendo 348. Pô, irmão. Se eu conseguir vender isso aqui por 348, eu vou... Mano, é que se eu conseguir vender essas skins aí por esse preço aí, pra mim tá ótimo. Moleque, essa UMPzinha tá avaliada em 348, mas não vai ser vendida nem ferrando, velho. Isso aqui não vale isso, não. Vamos ver, né. Vamos ver. Será que já tem a M4-1S? Eu queria dar uma olhada nela. Eu poderia ter olhado, né. Ah, tem uma aqui, ó. Mano, dropou a primeira M4-1S. Vamos dar um spec no jogo. Meu Deus. Caraca, Flute 0.009. Top 1 mundial, irmão. Vai ter sorteio de saldo hoje? Não sei ainda, meu mano. Moleque, perfeita a M4-1S. Nossa, absurda, irmão. Absurda. Já tem encomenda dela 500 reais. Caraca, maneirinha, mané. É isso, rapaziada. Essa foi a nova atualização. Gastamos uma grana aí. Já sabe como é que é a Valve, né. Nunca paga os cria. É, mas é isso aí. Coisa linda, rapaziada.